Previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui, no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. Exercite a escuta atenta neste sábado, ariano. Procure ouvir as pessoas mais experientes e aprenda com elas, inclusive aquelas pessoas especiais ao seu redor. Você terá a oportunidade de encontrar a solução para uma situação através de um diálogo com alguém próximo. Cor do dia é o lilás, número de sorte 29. Touro. Evite se sobrecarregar com novas responsabilidades ou compromissos, taurino. Diminua o ritmo e aprenda a dizer não. Aprenda também que estabelecer limites para as pessoas que o cercam também é um ato de amor próprio. Cor do dia é o roxo, número de sorte 48. Gêmeos. As estrelas mostram que você estará bastante sensível neste final de semana, geminiano. Por isso, cuide das emoções para não acabar se afogando no que está sentindo. Busque alguém com quem você possa expressar aquilo que se passa em seu coração. Cor do dia é o azul escuro, número de sorte 60. Câncer. Os desafios chegam como uma maneira de você olhar as coisas por um ângulo diferente e aprender com eles, canceriano. Neste sábado, tudo terá a intensidade que você colocar. Não faça de pequenos pedregulhos uma montanha de irritação. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 6. Leão. Volte os olhos para a família, leonino, porque hoje você irá recarregar suas energias através da conexão com o lar. Uma energia de harmonia e integração vai permear as relações familiares. Então, use o momento para trazer mais positividade. Cor do dia é o preto, número de sorte 1. Virgem. O dia promete trazer oportunidades e novidades aos virginianos, que sentirão a influência dos céus de forma equilibrada. É hora de desacelerar, diminuir o ritmo e aprender a descansar. Permita-se momentos de lazer e descontração. Cor do dia é o marrom, número de sorte 37. Libra. Não se prenda a situações desagradáveis pelo medo da mudança, libriano. Dê um passo de cada vez e se planeje para ir avançando com o tempo. O céu do dia anuncia um tempo de transformações, então tudo o que você precisa fazer hoje é começar e dar o primeiro passo. Cor do dia é o branco, número de sorte 28. Escorpião. Escorpião. Você vai se comunicar com muita paixão neste sábado, escorpiano. Tome cuidado para não acabar entrando em conflitos e embates desnecessários. Defenda os seus ideais e opiniões, sem querer impor a sua verdade. Ouça mais e o seu dia será muito melhor. Cor do dia é o laranja, número de sorte 3. Sagitário. 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 Cuidado com os conflitos familiares, sagitariano. As estrelas mostram uma tendência a desentendimentos que podem ser evitados com o seu silêncio. Preste atenção nas suas palavras e lembre-se que nem sempre vale a pena provar que tem razão. Cor do dia é o rosa, número de sorte 8. Capricórnio. Capricórnio. Fuja dos problemas, capricorniano, porque hoje eles parecerão estar correndo atrás de você. Faça do fim de semana um momento pacífico e positivo. Se for possível, recolha-se neste sábado e desfrute da sua própria companhia. Cor do dia é o verde, número de sorte 50. Aquário. Manter o equilíbrio entre a sua vontade e a vontade daqueles que o cercam é o segredo para este sábado aquariano. Respeite a voz do seu coração e escute aquilo que ela tem a lhe dizer. Dessa maneira, você terá um final de semana de harmonia e tranquilidade. Cor do dia azul claro, número de sorte 45. Peixes. Os astros pedem que você tenha uma atitude mais realista no fim de semana, pisciano. Não espere que os problemas se resolvam sozinhos ou que as pessoas mudem do dia para a noite. Coloque os pés no chão e faça a sua escolha com base nos fatos. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 23. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.